salve salve bilionários presidiários trancafiados detentos e encarcerados a palavra que eu gostei vi no sinônimo do aurélio que eu queria falar pra vocês hoje presta muita atenção porque essa dúvida de uma porrada de gente que está perguntando tanto no grupo do telegram quanto do instagram presta muita atenção nisso o seguinte como que com 70 reais eu pegar aqui ó 70 70 ó maquininha de dinheiro aqui é o show do bilhão aliás show do bilhão tiago lifer quando nos encontrarmos de novo estou sabendo que você nos copiou com o show do bilhão é qual o show do milhão big brother brasil depois de filha estampa até mais tarde não tem problema que é bom pra copiar não é só você copiar a gente não tem que com 70 reais 70 reais você consegue investir em dezenas de empresas por exemplo petrobras gerdau vale gol e rb itaú como que com 70 reais você consegue investir mais de 70 empresas você não ouviu errado com apenas 70 reais você vai investir em dezenas de empresas que estão na bolsa de valores ou fabrício alguma pegadinha não tem pegadinha nenhuma um produto financeiro que você precisa conhecer antes da gente começar aqui já se inscreve no canal conteúdo todos os dias não ficaram crescendo absurdamente ou já se inscreve ativa o sininho que mais a gente está no facebook a gente está no site um bilhão ponto br a gente está no instagram instagram também fazendo live direto a gente está no podcast tem aí no spotify em tudo quanto é coisa o bilhão cast é nosso grupo do telegram pelo nosso grupo do telegram todos os meses eu coloco a minha carteira de investimentos onde eu invisto onde está o meu dinheiro e tem várias mudanças na minha carteira então entra no grupo do telegram um bilhão educação financeira fechado bilionários bom vamos lá em 2018 nós tínhamos na bolsa de valores brasileira 800 mil investidores de repente em 2019 temos dois milhões de investidores a foi por causa dos educadores financeiros como eu como vários também mas o principal motivo é o brasileiro como sempre que via de regra não tem educação financeira não faz planejamento financeiro achou que era uma forma fácil de ganhar dinheiro é só colocar meu dinheiro dinheiro lá e eu vejo ele subindo esqueceu que ainda variável varia para baixo também que que aconteceu ver o coronavírus o cisne branco não é um cisne negro né conforme o taleb fala um cisne branco veio e detonou os investimentos né caiu a carteira de muitas pessoas 50 por cento como faz o cara conseguiu juntar 10 mil reais de repente tem cinco mil reais virou um desespero total enquanto isso algumas outras pessoas alguns outros investidores vem que as coisas estão extremamente baratas estão comprando como o caso de joe aqui por fabrício mas também não perdeu dinheiro na bolsa perdi agora para fazer um preço médio melhor estou comprando mais barato para ajudar a nivelar os meus investimentos é o que a gente chama de rebalanceamento e tem muita gente que teve a sorte de estar com seu dinheiro todo na renda fixa nossa fui inteligente deixei todo o dinheiro na renda fixa não você foi sortudo mesmo queria eu também estar agora todo dia meu dinheiro na renda fixa mas é por sorte porque isso não é uma estratégia muito inteligente ouvir a motinho cg aqui aqui é é a rua das motinhos cg que passa uma atrás da outra e neste exato momento a gente está recebendo um monte de perguntas de pessoas assim eu tenho 100 reais que ações que eu compro 200 reais que ações que eu tenho 300 reais que ações que eu compro primeiro que a gente não é analista para fazer recomendação eu falo das ações que eu invisto que eu gosto não quer dizer que sirva para você ou não porém existe um produto financeiro chamado e tfhf extra de trade founds eu nem estou no meu melhor inglês em faz tempo que eu não vou na aula resumindo um fundo de índice fabrício não entendi nada você deu nó na minha cabeça imagina o seguinte olha aqui o que é o ibovespa eu não sabia mas tem gente que não sabe o que é o o ibovespa então vamos explicar o que é o ibovespa imagina que isso aqui seja a bolsa de valores certo como que eu sei se a bolsa está subindo ou descendo porque todo dia tem ações estão subindo tem ações estão descendo então as bolsas do mundo inteiro não só a b3 aqui no brasil fora o seguinte vamos fazer uma carteira de investimentos imaginária uma carteira teórica para a gente ter um parâmetro se a bolsa está subindo se está caindo aí fizeram o seguinte bom petrobras tem muitos negócios muita gente compra e vende petrobras petrobras é uma empresa muito valiosa na bolsa então ela vai ter um peso no ibovespa 123 beleza beleza a gol é uma empresa que não tem tantos negócios é uma empresa menor ela vai ter o peso de um amendoim a vale também é uma empresa muito grande então vai ter o peso de três amendoins é cvc um amendoim e rb um amendoim gerdau dois tá beleza e tudo isso aqui junto a 70 maiores empresas tem mais negócio na bolsa bolsa tem mais de 400 empresas forma o ibovespa então por exemplo se a petrobras está subindo mas a rb está caindo qual tem peso maior a petrobras são três amendoins então provavelmente o ibovespa essa carteira imaginária irá subir né porque a petrobras o itaú a vale vão puxar o ibovespa para cima porque ela tem um peso maior não quer dizer que todos eu por exemplo a ibovespa subiu três por cento não quer dizer que todas as ações subiram três por cento quer dizer que dentro de de uma carteira imaginária com as principais ações cada uma tendo um peso oi bovespa subiu três por cento na média mesma coisa de se ela vão para time de futebol temos 15 times de futebol qual que foi a média de gols no campeonato foi três gols não quer dizer que todos os time em todos os jogos marcaram três gols entendeu é só uma média isto é o ibovespa aí algum gênio que eu não sei quem é teve a ideia e aí eu falo putz e se eu fizer uma carteira de investimentos um fundo de investimento que reproduz exatamente o que tem aqui dentro do ibovespa né que é o etf exchange trade found English do caramba né perfeito entendeu então quando eu invisto no etf na verdade ao cheio de amendoim aqui quando eu invisto no etf na verdade calma aí se não vou engasgar tiers tiers então quando eu invisto no etf na verdade eu estou investindo na carteira teórica do ibovespa só que dessa vez não é mais teórica investimento de verdade então dentro deste fundo terão lá dezenas de ações exatamente na mesma proporção que o ibovespa entendeu e quanto que é para eu investir por exemplo a gente vai falar aqui do bova 11 que é o etf mais famosa que é o etf da black rock pô mas eu vou investir por aqui não vou pagar nada claro eles cobram uma taxa é de administração de 0,30 por cento ao ano é uma taxa baixa né para um fundo de investimento é uma taxa bem baixa e ele vai reproduzir exatamente o ibovespa então se o ibovespa subiu três seu etf vai subir três qual que é a grande vantagem disso que você consegue montar uma carteira muito diversificada por apenas 70 reais porque é o que tá hoje o etf o bova 11 claro que a hora que você tiver vendo esse vídeo pode estar a 80 90 50 60 mas sempre vai variar aí em torno de 100 reais investimento extremamente acessível e que você consegue diversificar sua carteira mesmo com pouco dinheiro outra vantagem imagina o seguinte você vai numa corretora e compra lá petrobras beleza você vai pagar uma taxa é de corretagem por essa operação aí você quer comprar vale se vai comprar se vai pagar uma taxa de corretagem para superação foram um valor muito pequeno a taxa de corretagem vai impactar muito a fabrício mas tem corretora que não me cobra nenhuma taxa de corretagem pois é mas tem corretora que não cobra nenhuma taxa de corretagem mas também não funciona só olhar no google vocês vão entender do que eu estou falando muito simples o fabrício então é a grande solução eu investir no etf investir no bova 11 é grande solução da minha vida eu vou investir com 70 reais vou investir no itaú vou investir na vale vou investir na petrobras vou investir na irp vou investir na cvc tudo com 70 reais médio imagina que dentro desse sexto aqui assim como tem coisa boa também tem coisa ruim então é mesma coisa que você vai na feira aí tem uma não vamos lembrar da sexta básica lembrei de outra coisa que sexta base chega a sexta básica para você tem coisa ali que você gosta e tem coisa ali que é uma porcaria né nem sei o que vem hoje na sexta base mas já abri várias vezes sexta base foi nossa que porcaria sei lá bolacha de maisena de água e sal enfim assim como tem coisa boa arroz feijão sei lá é a mesma coisa de um etf assim como você leva coisas boas você também leva coisas ruins por exemplo companhia aérea eu jamais teria na minha carteira jamais nem que tivesse 10 centavos só que você vai acabar levando isso tem uma empresa será que você não concorda eticamente a nossa empresa causou danos ao meio ambiente eu não quero ter minha carteira mas vai estar dentro ali do etf outro problema também do etf nessa é a parte ruim a gente já falou da parte boa gente tá aqui falando um pouco da parte ruim imagina o seguinte tá surgiu um boato no mercado que o presidente de uma grande empresa tá roubando a empresa por exemplo tá o burburinho ali só que dentro deste fundo esta ação irá continuar se for em outro fundo de investimento por exemplo um fia um fundo de investimento em ações imediatamente o gestor falou para o povo acho que ali vai dar cagada melhor eu tirar esse papel da minha carteira de investimentos num etf não esse papel vai continuar aqui caindo uma bomba atômica a empresa causando a não ser que mude a composição do ibovespa que o ibovespa também tá sempre fazendo alguns ajustes mas o etf esse investimento vai seguir a risca o que tiver no ibovespa curtiu foi o tipo para você a informação era coisa que você não sabia comenta deixe seu comentário a gente está procurando responder se inscreve no canal que aqui diariamente tem conteúdo porrada que mais a gente está no facebook está no site um bilhão.com.br a gente está no bilhão cast no spotify só ouvir a gente que mais que mais que mais que mais que mais a nosso grupo do telegram ou telegram telegram sei lá o que lata minha carteira de investimentos todos os meses eu coloco todos os meus investimentos inclusive os investimentos em ações tudo que eu mudo e tá tendo várias mudanças agora em época de crise tô mudando várias coisas vai para o grupo do telegram a gente se vê lá fechado fui tchau bilionários presidiários tchau